Zé Gripino tá aí de novo, cheio de coragem, cheio de energia pra lutar por nosso povo Para ajudar nosso estado a crescer, e o Brasil todo bem A gente precisa ter um senador que sabe lutar Um homem de coragem para defender você Por isso deixa a Gripino no Senado Deixa meu Jajá, é Jajá 252, perece continuar Jajá 252, perece continuar